Bom dia a todos, vamos dar continuidade ao nosso curso de Filosofia Política da Escola Paulista da Magistratura, hoje dia 20 de outubro de 2023, sexta-feira. Hoje nós temos a segunda aula do nosso curso, um curso com sete encontros, a nossa segunda aula sobre o tema John Locke, o Estado de Natureza, o Contrato Social, a Teoria da Propriedade e Rousseau, o Homem Natural e a Sociedade Civil, os Princípios do Direito Político, o Ideal Democrático. A professora responsável pelo tema é a professora Juliana Paula Magalhães. A professora Juliana é doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob orientação do professor Alisson Mascaro, conhecido de todos também, de vários cursos aqui na escola. Ela é autora, entre outros, do livro Crítica à Subjetividade Jurídica, Reflexões a Partir de Michel Villers, publicado pela editora Contra Corrente, e Marxismo, Humanismo e Direito, Althusser e Garaude, pela editora Ideias e Letras. É professora, pesquisadora, já esteve presente em outros cursos aqui da Escola Paulista da Magistratura e nos dá a honra de voltar mais uma vez agora nesse curso de Filosofia Política. Professora, muito obrigado pela sua disponibilidade e a palavra está com a senhora. Bom dia a todas e todos, estamos bem? Uma alegria estar aqui com todas e todos vocês, uma honra. Quero cumprimentar aqui a Escola Paulista de Magistratura, inicialmente aqui quem está mediando, o doutor Luiz Manuel Fusseca Pires. Parabenizar pela organização do curso, que é um curso muito bem sistematizado e, juntamente a ele, eu cumprimento o doutor Paulo Magalhães também, que, junto com também o doutor Antônio Galvão, coordenaram, elaboraram, sistematizaram esse curso tão especial, que eu tenho a honra de participar. Então, agradeço sempre essa acolhida tão generosa da Escola Paulista da Magistratura e também quero cumprimentar o diretor José Maria Câmara e toda a equipe de magistrados, magistradas, servidores e servidoras que se encontram envolvidos, dado que a Escola Paulista da Magistratura realiza um trabalho notável, acredito, no Brasil, a Escola Paulista da Magistratura, no sentido de fomentar a formação continuada de magistrados, magistradas, servidores e servidoras e também abrindo toda a comunidade jurídica ao público em geral. Isso é muito importante, abrir esse espaço para a educação, para a formação, para o pensamento jurídico e para a interface do próprio direito, da política com as grandes questões do nosso tempo. Isso é fundamental, porque muitas vezes se pensa o direito simplesmente de uma perspectiva restrita, como se fosse um conjunto de normas a serem replicadas e não se expande isso para se compreender realmente as estruturas que fundam o direito. Isso é fundamental, acredito, na formação de todos envolvidos no campo do direito, mas também para a sociedade em geral, dado que o direito perpassa a vida de todos e todas nós, ainda que o indivíduo não esteja inserido propriamente na atividade jurídica ou especificamente na atividade jurídica, como é o caso. Então, eu agradeço imensamente aqui e cumprimento a todos aqui na pessoa do doutor Luiz Manuel, que tão generosamente me recebe esta manhã. E toda a equipe aqui que está cuidando da gravação, enfim, né? Há um esforço conjunto para poder esse curso, né? Seguir o seu curso, seguir o seu fluxo aí e poder receber tantos e tantas, né? Que estão aqui presentes. Então, cumprimento também todas e todas que estão aqui, magistrados, servidores, servidoras, comunidade jurídica em geral, público externo, enfim, né? Pessoas de diferentes formações que estão aqui presencialmente e também quem nos acompanha aí virtualmente, porque nós temos um grande público também que nos acompanha virtualmente. Então, quero deixar aqui meu agradecimento por estarem aqui nessa manhã, né? Dado que para estar numa manhã de sexta-feira, né? Acordando cedo para poder estar aqui, sabendo as dificuldades, né? Que nós temos em São Paulo, enfim. Então, quem se esforçou para estar aqui presente, agradeço muito e também virtualmente, né? Parando um pouco do seu tempo aí para poder refletir um pouco esse tema tão fundamental que é a filosofia política. Então, esse curso, né? Como eu dizia, é um curso muito bem estruturado porque ele vai encadear essa perspectiva de uma introdução à filosofia política moderna e contemporânea. E quando nós pensamos a questão da filosofia política moderna e contemporânea, é interessante notar que nós não podemos pensar a filosofia em geral e, em específico, a filosofia política dissociada do movimento da história. Então, a história e a materialidade das relações sociais, a partir da qual se forja o pensamento filosófico, é muito importante. Então, nós não podemos compreender o movimento da construção de ideias, de conceitos, de todo esse arcabouço teórico que vai surgindo e vai, inclusive, criando contradições entre si, porque as formas de pensamento se sucedem. Vocês vão observar que os pensadores, muitas vezes, que vão se sucedendo, vão refutando aqueles que passaram. Mas, se se olhar isso de uma perspectiva sem ter em mente o pano de fundo histórico e material, a partir da qual se erige esse pensamento filosófico, nós ficamos com uma compreensão incompleta, parcial. Então, é importante perceber a materialidade das relações sociais, como que ela se constitui, como que ela vai gestar o próprio pensamento filosófico. A doutora Luiz Manuel mencionou o meu livro do Michel Villers, que é um dos meus livros, o Crítica, Subjetividade Jurídica, Reflexões a Partir de Michel Villers. Michel Villers, ele é um jurista francês fundamental aí no século XX. E esse pensador, ele vai dizer o seguinte, que as ideias filosóficas não vão surgir como um raio em céu azul. Então, na realidade, há todo um contexto material que vai permitir com que determinadas ideias vão florescendo. Quando nós pensamos, a filosofia política moderna, ela se constitui a partir de uma materialidade social específica. Então, se nós formos olhar a sucessão histórica, a materialidade social, tal como ela se apresenta historicamente, nós vamos perceber que essa materialidade social, ela possui aí situações bastante distintas. E há também que se olhar para a determinação econômica. Como que a sociedade se põe e como que essa determinação econômica vai impactar decisivamente na constituição das ideias. Então, quando nós olhamos, por exemplo, no pensamento antigo, vamos olhar lá, não obstante não seja objeto, nós já vamos chegar aqui no nosso tema, que são os filósofos modernos, que são John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Mas, para que vocês possam mergulhar nessa questão, acho que é bastante importante para fazer esse contraponto. Quando nós olhamos o pensamento da filosofia antiga, então, o grande filósofo da política na antiguidade, Aristóteles, vejam, ele se põe, o filósofo grego, ele se põe justamente num conceito de... o próprio homem é pensado enquanto um animal político. Então, não há uma dissociação entre essa perspectiva, de uma subjetividade, uma dissociação entre o indivíduo e a polis, o homem e o animal político. Há um fomento à participação política, a própria compreensão do homem, ela se dá inserido nesse contexto da polis. Então, o homem e o animal político usou um politico. Quando nós olhamos aquele momento histórico, era uma sociedade que se erigia a partir de um modo de produção escravagista. Então, aqueles que tinham, de fato, uma participação política eram aqueles que estavam com... que tinham essa possibilidade de serem cidadãos naquele momento histórico, uma cidadania bastante distinta da cidadania moderna e contemporânea, que vai se erigir a partir de outras formas sociais. Mas vejam, naquele momento histórico, não há aquela perspectiva de um sujeito isolado e dissociado da polis na qual ele vive. Há uma situação na qual há um pertencimento do indivíduo em relação à polis. E aí nós temos o escravo alijado dessa esfera da política e do direito. Os escravizados, que eram os vencidos de guerra em geral, mas também havia outras formas de escravização do mundo antigo, mas sempre aquela questão da força, do mando direto, do exercício direto da força. E os outros, que tinham a possibilidade de ter uma participação política, de fato, a cidadania, participavam e estavam inseridos no contexto da polis. E aí, depois, a humanidade vai caminhando. Nós temos o fim do mundo antigo. Temos a ascensão do Império Romano. Enfim, essa antiguidade vai passar por vários momentos, desde o apogeu do Egito, depois da Grécia, depois o Império Romano, enfim. E esse velho mundo, essa sociedade ali da antiguidade, ela vai se dissolver. Nós temos aquele período medieval, que daí nós vamos ter uma mudança na constituição da sociedade, no sentido de que, naquele momento histórico, nós temos, diferentemente da antiguidade, nós temos a constituição dos feudos, que são aqueles núcleos de senhores feudais que mandam, que determinam ali as regras no seu feudo, e os servos que vão estar presos à terra e prestando o seu trabalho, enfim, ali, de uma maneira, de uma obrigação a um vínculo de força também. O servo, ele está preso à terra. E toda a legitimação filosófica, naquele momento, ela vai ter um foco muito grande na questão teológica, o foco na questão da fé. Então, nós vamos ter os pensadores, naquele momento, vinculados, necessariamente, à igreja, que vai legitimar, digamos assim, aquela condição na qual o indivíduo se encontra. Então, se você é servo, é porque Deus quis, se você é senhor, é porque Deus quis também, e dê graças a Deus pela sua condição. Então, é esse o mundo que se punha naquele momento histórico. E aí, é claro, a participação política dos servos, na realidade, estavam à mercê ali dos caprichos do senhor feudal e de toda aquela nobreza, e claro, que dava essa legitimidade em termos de justificar aquele mundo. E aí, nós vamos caminhando nesse momento aí, nessa caminhada histórica bem breve, para vocês poderem perceber como que se constitui essa filosofia política moderna, que nós vamos chegar lá. E aí, depois, esse mundo feudal também vai caminhando, vai entrando aí num momento diferente, e aí vai havendo um processo de fortalecimento de monarcas, a questão do absolutismo. Então, nós temos um período aí que vai se constituir a Idade Moderna, de 1453. É claro que essas datas são convencionadas historicamente, mas tudo é um processo histórico. Chegou um belo dia lá, viramos o momento, saímos da Idade Antiga e entramos na Idade Moderna. Mas se convenciona determinados fatos, a queda de Constantinopla, 1453, como sendo esse momento de ruptura com esse mundo medieval. E aí, a ascensão desse período moderno, veja, eu disse para vocês que os modos de produção antigo e medieval, antigo e escravagista, antiguidade marcada pelo escravagismo, Idade Média marcada pelo feudalismo. Nós temos esse período da Idade Moderna, que vai de 1453 a 1789, com a Revolução Francesa, que é um período de transição, que é um período de transição entre os modos de produção, no qual nós temos um processo em que vai se dissolvendo aquela sociedade feudal, e a partir da queda desse velho mundo, que vai se dissolvendo aos poucos, nada na história é abrupto, as coisas vão se dissolvendo, e aí nós vamos tendo a constituição de um novo modo de produção, que é o capitalista. Nesse contexto histórico, nós temos uma filosofia política também que vai surgir nesse contexto, e aí é o objeto específico do nosso curso, quando nós trabalhamos justamente nessa perspectiva de que essa filosofia política moderna, ela vai passar por transformações, mesmo nesse momento da Idade Moderna, nós vamos ter transformações. Então, nós temos desde as filosofias que vão dar legitimidade, vão dar uma legitimação, melhor dizendo, para o pensamento daquela situação que vai se pôr, que é justamente do monarca absolutista, porque antes nós tínhamos os feudos, os senhores feudais, e aí depois nós vamos ter uma concentração grande de poder na mão dos monarcas. Então, aí, claro, que o foco principal da nossa abordagem, tal como, de modo geral, são as abordagens quando nós tratamos dessas questões, tem um certo caráter eurocêntrico, digamos assim, nós estamos focados aí no que se passa, de modo geral, na Europa, porque nós sabemos que o mundo não se resume à Europa, mas aqui, didaticamente, inclusive para, que estamos tratando de pensadores europeus, que nós vamos chegar, então tratando com foco no que se constitui, e aí é claro que o mundo não se limitava a esse pequeno espaço, mas para fins didáticos e da nossa compreensão do tema, é importante ter essa perspectiva, então, a ascensão do absolutismo. E aí vocês vão lembrar lá do rei Luiz da França, que vai dizer o Estado sou eu, quer dizer, então é um Estado que começa a se forjar, que começa a adquirir um caráter distinto daqueles núcleos de poder da Antiguidade, então, quando nós olhamos na Antiguidade, por exemplo, havia um núcleo de poder que eram, não se poderia falar propriamente em um Estado, em uma forma política estatal, era um poder político que existia, mas não propriamente uma forma Estado, ela vai começar a se desenhar, essa forma política estatal, ela vai começar a se desenhar na Idade Moderna e vai se consolidar, realmente ganhar o seu contorno definitivo aí na Idade Contemporânea, com a queda, justamente, desse absolutismo, porque ainda, nesse momento, a zona é meio nebulosa, porque o Estado sou eu, então, não é aquela perspectiva de um ente terceiro separado das classes, como nós vamos ter depois essa constituição no campo da filosofia política e na prática material, inclusive, que vai se transformando, mas vejam, nesse momento histórico, então, nós temos uma constituição de um poder absoluto e vamos ter esse absolutismo, inicialmente, legitimado pelos mesmos, pelo mesmo discurso de caráter teológico, pelo, então, é o rei porque Deus escolheu o rei, né, por que que ele é rei? Porque Deus escolheu, é a vontade de Deus, então, aceite a vontade de Deus, que ele é um monarca e você é um mero súdito, né, e cumpre as suas obrigações, então, na realidade, há esse discurso, inicialmente, né, então, é um mundo em transição, por isso que essa filosofia política moderna, ela é dinâmica, ela enfeixa aí diversas nuances de pensamento no mesmo, nesse mesmo momento histórico, e aí depois vão surgir pensadores que vão buscar legitimar esse poder absoluto, não com caráter teológico, mas dando uma roupagem, né, digamos assim, mais filosófica para esse dissociado da religião, trabalhando aspectos da racionalidade e tudo mais, e aí nós, né, vocês trabalharam aí, seguindo o programa do curso, né, vocês estudaram Maquiavel, Thomas Hobbes, então, são pensadores, então, Hobbes, né, que vai já pensar a política de uma maneira oposta à política aristotélica, uma política de que ele vai olhar para a sociedade e vai pensar que no Estado, daí ele vai pensar, por exemplo, Aristóteles, quando a gente fala, às vezes, direito natural, é algo importante, até nós trazemos essas noções para vocês, porque às vezes as pessoas falam assim, direito natural parece algo que todo mundo é a mesma coisa sempre, e o direito natural para Aristóteles é diferente do direito natural para os modernos, e a depender do pensador da modernidade também é nuances de como ele vai compreender esse direito natural, mas, em geral, para os modernos, há um predomínio da razão, da racionalidade, é um justo racionalismo, e para Aristóteles Aristóteles é a natureza das coisas, é olhar para, é apalpar o caso concreto, é a materialidade social, é como que a natureza ela se estrutura, então é diferente, e aí, na Idade Moderna, nós temos uma ligação à racionalidade, mas o Hobbes, ele vai pensar aquela guerra de todos contra todos, e aquela perspectiva do Leviatã, do monstro, e ele vai pensar esse poder absoluto do monarca, e aí, é claro, como que é o pano de fundo do desenvolvimento das ideias filosóficas, pano de fundo é a materialidade social, então nós tínhamos lá, na Idade Antiga, nós tínhamos núcleos de poder, o poder político e o poder econômico se confundiam, então, vamos pensar Roma, imperial, senadores romanos eram os grandes senhores de terras e de escravos em Roma, então esse era o núcleo do poder político, claro que o Império Romano teve fases distintas, teve a República, o Império, enfim, Roma, toda a história de Roma ela tem nuances, mas o Senado, nós pensarmos, mesmo os monarcas, os imperadores, são aquelas pessoas que têm um poder econômico, então é uma simbiose entre poder político e poder econômico, na Idade Média também, nós temos os senhores feudais, vejo que a lógica da sociedade feudal já é distinta da sociedade antiga, é uma outra lógica, mas também nós temos o poder político, o senhor feudal, que tem o poder econômico nas mãos, e aí nós temos esse absolutismo no qual começa a surgir aí uma nova classe, que é a burguesia, então a burguesia, vem de burgos, as cidades, então os burgueses vão começar a fazer o comércio, vai surgir o processo de acumulação capitalista, e eles vão demandar aí uma participação nas atividades políticas, então por isso que essa filosofia moderna ela vai se transformando, e aí nós chegamos no nosso primeiro filósofo da manhã de hoje, que é o John Locke, o John Locke, ele é um pensador que uns vão trabalhar o pensamento de Locke, vamos dizer, ele é um precursor do iluminismo, e outros vão dizer assim, não, mas Locke ele já é um iluminismo dentro do iluminismo inglês, né, então, mas ele já está inserido no contexto desse início desse movimento iluminista, seja enquanto um precursor, seja como um pensador inserido no contexto do iluminismo inglês, a depender da abordagem, cada autor faz essa nuance, muitas vezes, quando vai tratar o pensamento de Locke, fato é que nele já surge essa noção, uma perspectiva aí, que vai caminhar depois para apogeu do pensamento iluminista, é o inglês John Locke, e aí ele vai construir todo o seu edifício teórico no contexto de uma filosofia política moderna, que obviamente, nesse contexto, ela se choca com a filosofia política que lhe antecedeu, historicamente, então, aqui antes de adentrarmos especificamente, a filosofia política moderna, ela é uma filosofia antípoda à filosofia aristotélica, que o indivíduo está mergulhado no todo social, que ele participa da pólis, há um pertencimento do indivíduo à pólis, na filosofia política moderna, há uma perspectiva de um individualismo, então, o interesse, o foco está no indivíduo, o sujeito de direito, o sujeito do conhecimento, até aquele que conhece, o conhecimento está no sujeito, então, esse foco na subjetividade, uma perspectiva individualista, ela é típica da filosofia moderna, e isso possui um astro material, eu dizia para vocês que há uma ascensão da classe burguesa, a burguesia, então, nós temos lá esse momento, que ainda é uma sociedade, vamos pensar na França, sociedade estamental, então, temos o clero, a nobreza, e o povo em geral, e a burguesia ali inserida, nesse contexto, a burguesia buscando espaço, em toda a Europa, começa uma efervescência da atividade comercial, e nisso nós já temos todo aquele processo de acumulação de capital, e nisso já há o processo de colonização, enfim, todas essas coisas acontecendo, e o capitalismo aí florescendo, e essa burguesia, que de início, participa de algum modo desse Estado absolutista, mas não tendo o status que tem o rei, lembrem lá do rei Luiz, o Estado sou eu, e a nobreza, tendo uma série de privilégios, é o sangue azul, é o nobre, enfim, mas ao mesmo tempo uma burguesia que vai enriquecendo, e aí essa burguesia começa a querer ter uma participação política, e é nesse caldo de cultura é que vai surgir o pensamento do Locke na Inglaterra. O Locke, ele é um pensador que vai, digamos assim, trazer quase que, claro, que hobbies, isso já parece, são vários pensadores, mas no Locke o foco muito grande naquele interesse burguês, então, a propriedade privada trabalhada enquanto um direito natural, então, a propriedade privada pensada aí como direito natural fundamental, e o Locke, ele tem algo peculiar, ele é um empirista, mas tanto os empiristas, então, ele pensa na ideia de tábula rasa, que os indivíduos vão adquirindo o conhecimento pela experiência, mas é uma experiência que se realiza individualmente, então, sejam os racionalistas, sejam os empiristas, todos eles se inserem em um contexto de pensamento no qual o foco tá no sujeito, tá no indivíduo. Não é uma experiência que se realiza coletivamente, é uma experiência individual, todos individualmente experimentando, e aí, a partir daí, nós chegamos ao conhecimento, então, claro, há toda essa debate entre racionalistas e empiristas, mas vejam, o foco tá no indivíduo, e ele vai ter esse foco na propriedade privada, então, e um pensamento liberal muito forte em Locke, e ele vai lá nas suas obras combater justamente aquela legitimação, né, do poder absoluto do rei na uma marcabouço teológico, né, porque na época eles diziam que o rei era rei, uma das teorias, né, porque ele era descendente de Adão e Eva, descendente direto de Adão e Eva, quer dizer, então, ele vai mostrar, isso é fácil de destruir, né, e é interessante, né, fazendo um parêntese, porque essas coisas parecem tão assim, nossa, como que as pessoas pensavam isso, e nós vivemos um tempo histórico peculiar que umas coisas assim um pouco estranhas às vezes aparecem, né, e ressurgem, digamos assim, historicamente, né, mas é interessante nós olharmos isso, né, parece ser uma aberração esse tipo de coisa, né, mas, então, parece simples o Locke desmontar isso, mas muitas vezes, vejam, né, e eu vou chegar nessas reflexões aí mais pra frente, muitas vezes hoje, né, destruir algumas coisas que parecem que não são tão, digamos assim, né, coerentes, já é difícil, imagina, na época de Locke, né, então, ele dizer que o rei não é rei já, porque não é descendente, não existe esse papo descendente de Adão e Eva, então já, né, já estava se surgindo e face daquele velho mundo, e é interessante notar também que o Locke, ele não pensa exatamente como Hobbes, por exemplo, ele já não é um teórico que vai legitimar o absolutismo, não obstante o Hobbes não desse uma legitimidade, não buscasse uma legitimação para o absolutismo, um aspecto teológico, ele tira a religião, né, ele vai buscar outra, uma construção teórica, uma construção de uma política que se contrapõe à política de Aristóteles, mais uma construção política peculiar, né, daquela ideia de uma guerra de todos contra todos, e que eu preciso do Leviatã, do Estado forte ali para, digamos assim, pôr ordem, né, aí eu tenho esse contratualismo aí do Hobbes, no Locke, eu tenho um momento em que a burguesia quer ocupar espaço, ela quer participar, então, na realidade, o foco vai estar numa perspectiva de um direito natural do indivíduo, do indivíduo poder exercer esse seu direito fundamental, que é a base aí, e aí ele vai legitimar tudo isso a partir de uma construção do contrato social, o contratualismo, então, o contratualismo do Locke, ele vai ter um foco na questão da propriedade privada, e, diferentemente do Hobbes, que ia pensar numa guerra permanente de todos contra todos, né, o homem é lobo do homem, aquela célebre frase, para o Locke não, existe um estado de guerra em potencial, mas não significa que essa guerra vai se manifestar necessariamente, ela está em potencial, então, ele não, ele quebra um pouco dessa lógica hobbesiana, mas, ao mesmo tempo, né, olha o que ele vai dizer, olha como ele é o teórico burguês por excelência, essa burguesia que tem como seu principal foco aí a questão da propriedade privada, né, e ele quer proteger o que é o burguês, né, digamos assim, o pensamento burguês, proteger a propriedade privada em face dos desmandos, do arbítrio dos reis, né, dos monarcas que têm o poder absoluto, né, enfim, eles querem quebrar com esse velho mundo, né, que, e aí, o que vai acontecer? O Locke, uma das frases dele, é o seguinte, né, o fim maior e principal para os homens unirem-se em sociedades políticas e submeterem-se a um governo é, portanto, a conservação de sua propriedade, é a partir daí que ele pensa o contrato social, né, como uma possibilidade, né, como um instrumento para a conservação da propriedade. Inclusive, ele vai dizer que, a partir do momento, né, que o indivíduo que estiver exercendo o poder, o soberano, violar esse direito de propriedade, há um direito de resistência por parte dos indivíduos, dos sujeitos que estão nessa sociedade. Então, na realidade, a propriedade, ela é erigida, ela é colocada num pedestal e também o liberalismo, né, ele vai destacar a importância do liberalismo. E o direito natural dele, na perspectiva do Locke, ele vai pensar não a partir de uma razão inata, mas de uma experiência dos sentidos, mas é uma experiência individual. É bem aos moldes do empirismo moderno. E, para ele, então, o direito natural é uma garantia da propriedade. O direito natural lhe visa garantir justamente a propriedade. E aí vão surgir diversos problemas. Então, vejam, por que eu destaquei para vocês essa questão de ter o pano de fundo da transformação econômica? Porque, quando nós vamos estudar filosofia política, nós não olhamos como a sociedade vai se transformando, parece que um filósofo acordou de manhã do nada, ah, eu vou construir uma teoria assim, ah, porque eu achei legal, porque parece interessante. E, na realidade, há um mundo que vai pedindo respostas, há uma sociedade que vai se transformando. e que vai exigindo respostas. E esses filósofos, esses pensadores, vão buscar justamente trazer uma leitura desse mundo no qual eles estão inseridos. Então, o Locke, ele vai muito ao encontro às aspirações burguesas. e ele vai dizer que a propriedade, o que faz com que alguém seja proprietário de alguma coisa? O trabalho. Então, o fato de eu trabalhar, por exemplo, tem um pedaço de terra. E ele vivia nesse momento histórico justamente da colonização, enfim, de que as pessoas chegavam no lugar. E é como se, claro, eles chegaram, por exemplo, aquela leitura que nós temos que agora vem sendo duramente criticada, mas mesmo assim muitos reproduzem. Os portugueses descobriram o Brasil, como se o Brasil, ninguém vivesse aqui, como se o indígena não fosse ninguém. Então, na realidade, havia, como se fosse uma terra de ninguém, não uma terra que já havia pessoas, que tinham a sua cultura, enfim, mas havia um desprezo muito grande. Então, até esse conceito de descobriu, de chegou a um lugar que não tinha ninguém. Na realidade, não. Na realidade, pensando até na lógica do direito burguês, está invadindo a terra do outro. Seria ao contrário. Mas, nessa perspectiva, o que ele achava? Qual que era a leitura do Locke? Nesse momento, então, que a Europa se esparramava pelo mundo, pelos descobertos e tudo mais, já um pouquinho já bem avançado nesse sentido, mas ainda mais no coração do império daquele momento, que é a Inglaterra, o império britânico. Então, nesse momento, o Locke vai dizer o seguinte, se eu trabalho aquela terra, então eu achei um pedaço de terra. Por que ela é minha? Se eu trabalhei nessa terra, ela é minha propriedade, porque eu cuidei, eu plantei, eu fiz as coisas, então ela passa a ser minha. Mas aí, olha que interessante, como é astuto o Locke, porque ao mesmo tempo que ele diz assim, olha, pode soar algo interessante para as pessoas, poxa, se eu trabalho na terra, então a terra é minha. Daí muitos vão pensar, poxa, mas como que o Locke estava a favor da burguesia, pensando na lógica de como funciona a lógica burguesa, a lógica burguesa, tem o burguês, que é o dono dos meios de produção e tem o trabalhador, que de fato é ele que vai pôr a mão na massa. Mas como que o Locke vai justificar, então, a propriedade privada aos moldes burgueses? Aí ele vai, vou dizer astutamente aqui, ele vai pensar como que, a partir do momento que há convenção, há criação do dinheiro, ouro e a prata, enfim, a convenção de eu poder ter o dinheiro enquanto uma convenção social e faz parte, todos consentiram nesse contrato, que a sociedade é a partir do qual ela se estrutura, então, a partir desse momento eu posso ter, se eu posso comprar mais, eu posso ter mais. Então, se eu tenho mais dinheiro e eu posso ter mais terras e mais meios de produção, enfim, então, beleza, não há problema, é legítimo que haja as desigualdades. Então, veja, a partir do mesmo Locke que vai dizer aquele que trabalha, por que ele é proprietário? Porque ele trabalha, depois ele vai dizer o seguinte, ah, mas a partir do momento que tem o dinheiro, as pessoas podem aí haver essa desigualdade social, ele não é um filósofo, não é um pensador, que vai se insurgir em face dessa questão da desigualdade, mas ele vai buscar em alguma medida entendê-la dentro da sua lógica de pensamento e oferecer uma certa legitimidade para isso e explicando e legitimando essa desigualdade da riqueza entre os homens. Daí até tem um trecho dos textos do Locke que ele vai dizer o seguinte, como, porém, o ouro e a prata, por terem pouca utilidade para a vida humana em comparação com o alimento, as vestimentas e o transporte derivam seu valor apenas do consentimento dos homens, enquanto o trabalho ainda dá em grande parte sua medida, vê-se claramente que os homens concordaram, os homens concordaram com a posse desigual e desproporcional da terra. olha só, então nós, os seres humanos que ainda eram os homens mesmo, as mulheres nem eram muito pensadas, uma sociedade até hoje, mas até a língua já carrega isso, os homens concordaram, então há a presunção de que as pessoas concordaram que haja a desigualdade tal como ela está posta e desproporcional da terra. tendo encontrado por um consentimento tácito e voluntário o modo pelo qual alguém pode possuir com justiça mais terra que aquela cujos produtos possa usar, então é legítimo que alguém possa ter mais terra do que ele possa usar, recebendo em troca do excedente ouro e prata que podem ser guardados sem prejuízo de quem quer que seja, uma vez que tais metais não se deterioram nem apodrecem nas mãos de quem os possui. Então olha a astúcia aqui do LOC primeiro o proprietário é quem trabalha na terra mas a partir do momento que eu possa adquirir todos consentimos então a presunção de que há um contrato social nós consentimos com essa condição então que o outro seja proprietário e que o outro não seja então com isso ele vai buscar uma legitimação da propriedade privada aos moldes burgueses ele vai pensar que a propriedade privada beleza nós concordamos por isso que não dá como se insurgir por isso que o rei vamos supor se eu tiver um um monarca lá absolutista que ele diga o seguinte não mas eu vou tirar a propriedade desse burguês aí porque ele está com muita terra e ele está enquanto os outros estão passando fome ele está aí ostentando né o burguês ele tem o direito de resistência ele pode ir contra o rei contra o poder absoluto do rei ele tem esse direito de resistência por quê? para defender a propriedade privada então olha o Locke é um dos principais articuladores é um filósofo fundamental para que nós possamos entender toda a lógica do pensamento liberal até os dias atuais e toda a teoria que vai se desenvolver no campo da filosofia do direito da filosofia política para a questão da propriedade privada é claro e aí depois ao final da aula eu vou fazer fazer uma reflexão de como essa filosofia ela vai se transformando historicamente é como que porque nós estamos nesse momento né mas depois só para dar um fechamento a gente vai chegar a ver por que que esse tipo de pensamento muitas vezes vai sendo substituído mas vejam a base está aqui né então o John Locke ele é um pensador que vai trabalhar uma legitimação da propriedade privada e eu achei muito nós vamos caminhar aqui na aula para bastante reflexões ainda muito feliz essa colocação né do do Locke ao lado do Rousseau que é o autor que nós vamos chegar ainda para vocês verem como que vai ser aí a leitura do Rousseau em relação a esses temas mas vejam que interessante então o Locke a propriedade né para ele pode haver então essa desigualdade nesse sentido ele justifica ele legitima e ele por isso que é alguém que se insere já no contexto do iluminismo dado que o que que acontecia né depois nós vamos culminar lá com a revolução francesa né e aí é claro também a burguesia coopta uma insatisfação popular né então vou falar mais ao final aqui da revolução francesa mas para antecipar né um pouco para vocês vejam em alguns temas né quando nós olhamos o Locke é um avanço significativo por quê porque ele vai romper com várias questões por exemplo com essa perspectiva de que o rei descende de Adão e Eva uma série de coisas mas ao mesmo tempo ele vai legitimar a desigualdade do mundo burguês né então ao mesmo tempo que se tem um avanço mas também já se tem uma busca de se conservar o status quo mas nesse momento histórico a burguesia ela é uma classe revolucionária né ela vai se aos poucos se forjando enquanto classe revolucionária porque ela vai ficando descontente com o poder absoluto do rei ela quer ter uma participação política maior ela é dona do capital e fica aquele aquele resquício de um velho mundo em alguma medida que é um híbrido né de um mundo feudal e um mundo que vai surgindo diferenciado né então ecos daquele mundo feudal ainda se faziam presentes naquele momento histórico e a burguesia vai querer sepultar isso e a idade moderna ela vai o marco para o fim da idade moderna é justamente a revolução francesa é a revolução francesa que vai iniciar a idade contemporânea e esses pensadores né vejam que nós vamos trabalhar estamos trabalhando aqui especificamente na aula de hoje no contexto do iluminismo vão justamente ser esses que vão se insurgir com esse velho mundo em decomposição é interessante notar falando aqui de maneira abrangente no contexto do iluminismo é e aqui antes de entrar propriamente no Rousseau e falando na filosofia política moderna quando nós pensamos o contexto do iluminismo olha a peculiaridade o iluminismo ele é um movimento né que o próprio nome já diz luzes da razão contra as trevas da fé e da ignorância então eles vão buscar a razão e se insurgir contra as trevas da fé esse movimento ele vai ter um impacto tão forte né na história da humanidade que inclusive pensadores né vamos olhar lá vocês vão ter aula também mais pra frente olhar lá pro Karl Marx Karl Marx né quando ele vai dizer o seguinte né a miséria religiosa né é uma decorrência da da miséria real é um fruto da miséria real e há toda uma frase né e ele vai dizer que a religião é o ópio do povo esse é o jovem Marx em alguma medida o jovem Marx tem um eco do pensamento iluminista o jovem Marx porque o velho Marx ele nem vai se ocupar mais da religião ele vai focar no capital mas o jovem Marx ele ainda fala olha a religião e vejam a burguesia ela foi uma classe revolucionária ela critica a religião luzes da razão contra as trevas da fé parece algo que soa estranho no nosso tempo histórico às vezes porque se alguém muitas vezes falar luzes da razão contra as trevas da fé meu Deus mas é um herege ele não tem Jesus no coração não tem Deus no coração como assim é Voltaire né um desses pensadores aí do iluminismo né que tinha que enforcar o último rei na tripa do último padre algo do gênero fala frases desse tipo e pareceu estranho eu sou meu Deus mas o que é isso intolerância religiosa não era o pensamento deles a burguesia foi uma classe revolucionária então a burguesia precisava se desfazer daquele mundo cuja legitimação estava na fé e na religião e havia um momento de desenvolvimento das forças produtivas havia um desenvolvimento inclusive da ciência e das forças produtivas da técnica da indústria da própria descobertas científicas vejam vocês estudaram Hobbes Hobbes era um que gostava bastante de Galileu de Newton então vejam esses pensadores eles vão impactar Galileu é um pensador que é elogiado por Hobbes então vejam a física a física que vai romper aí com a física toda essa física que vai surgir na modernidade e que rompe com a física aristotélica ela vai ser elogiada pelos pensadores modernos então vejam até hoje por exemplo se nós formos olhar a história da filosofia ela também muitos filósofos fazem remissão à física por exemplo então vejam como tudo está interligado a uma materialidade o pensamento filosófico ele não surge simplesmente do nada eu acordei de manhã e nossa eu tive uma ideia uma inspiração não o filósofo ele está o pensador seja qual a sua vertente de pensamento mas ele está inserido numa materialidade social ele vai dando respostas a essa materialidade social ele é provocado por essa sociedade a pensar essa sociedade então nesse contexto a burguesia é uma classe revolucionária e aí o povo a grande massa ali das pessoas enfim que estavam ali inseridas em diversas atividades naquele momento histórico também passando fome passando misérias passando privação Maria Antonieta vai dizer lá se não tem pães como um bioches povo quer dizer a burguesia se une a classe popular de modo geral o povo aquela classe trabalhadora de diversos vertentes ali porque era um mundo que estava ali em transição e aí se faz a revolução francesa e um dos grandes revolucionários na revolução francesa há toda uma pleia de revolucionários e eles se inspiram muito na filosofia iluminista a filosofia iluminista é um norte para os revolucionários e um revolucionário por exemplo é o Robespierre Robespierre amado por uns odiados por outros outros vão dizer a era do terror outros vão dizer não, esse é o cara o Robespierre outros vão dizer não, esse é a era do terror sempre duas versões sempre tem várias leituras do mesmo fato mas vejam Robespierre tinha Rousseau como as obras de Rousseau como livro de cabeceira era grande inspiração todo esse entróito porque nós agora vamos chegar em Jean-Jacques Rousseau Jean-Jacques Rousseau ele não obstante seja um pensador que esteja inserido no contexto da modernidade ele não é propriamente um pensador que compra o pacote que burguês completo da modernidade digamos assim ele tem um pezinho na crítica ele tem alguém que se incomoda com o seu tempo todos se incomodavam na realidade mas cada um dava uma resposta diferente uma resposta mais digamos assim aos moldes liberais aos moldes de valorização absoluta da propriedade privada ou como Rousseau que vai sim não vai ser alguém também que vai romper por completo com essa forma de pensar moderna mas vai ter um modo peculiar de pensar o seu tempo e Rousseau teve uma vida difícil né o Rousseau ele nasce em Genebra e ele a mãe dele morre no parto o Rousseau o pai dele é relojueiro aí tem enfim problemas políticos acaba ele era apegado ao pai mas o pai acaba tendo que ir embora e isso gera muito sofrimento para ele ele é criado por parentes daí ele passa por dificuldades financeiras vai passar fome vai ter uma vida difícil né ele se envolve aí com muitas mulheres ao longo da sua vida tem cinco chega a casar tem cinco filhos mas não tem dinheiro para criar os filhos e aí tem que deixar os filhos no orfanato porque ele não tem condições de sustentar esses filhos então uma vida difícil que Rousseau vai ter mas ao mesmo tempo extremamente criativa um dos filósofos mais digamos assim talvez o mais inspirado digamos assim o que a gente consegue extrair maior proveito da modernidade dentre todos eles não que todos não tenham alto relevo impacto decisivo no nosso tempo mas Rousseau um dos mais importantes porque justamente ele vai ao mesmo tempo que ele vai buscar compreender o seu tempo ele vai também se incomodar com algumas questões e também vai tecer críticas a determinadas leituras do pensamento moderno ele não vai comprar aquele pacote completo do pensamento moderno digamos assim e um dos pontos já começa por aí é que ele vai participar de um concurso que é promovido pela academia de Dijon que é o discurso sobre as ciências e as artes que é o livro que ele vai escrever justamente em resposta a um concurso promovido pela academia de Dijon e esse livro o discurso sobre as ciências e as artes é um livro no qual enquanto todo pensamento moderno estava ali tecendo louvores as artes e as ciências o Rousseau vai ter um pezinho numa crítica será que as ciências e as artes necessariamente refletem são fruto de um progresso ele vai problematizar esse dito mundo civilizado em alguma medida o Rousseau ele tem isso e nós vamos aqui trabalhar essas questões o Rousseau ele vai ter uma série de obras fundamentais o contrato social que depois nós vamos chegar e discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens bom diferentemente né dos pensadores do seu tempo e principalmente eu acho que foi muito feliz essa colocação do Locke junto com o Rousseau porque enquanto o Locke vai tecer louvores à propriedade e tudo mais em Rousseau isso vai aparecer de uma maneira mais crítica e é interessante notar que o Rousseau ele se insere sim naquele contexto de um pensamento no qual ele valoriza a razão ele é um pensador moderno luzes da razão contra as trevas da fé ele valoriza a modernidade ele valoriza a racionalidade mas ele não deixa de lado o aspecto do sentimento então o ser humano não é apenas razão ele também tem o seu lado o seu aspecto de sentimento então isso é bastante importante que nós possamos compreender no Rousseau ele tem até fazendo um parênteses o Rousseau tem até um certo caráter passional na sua vida o Rousseau ele enfim além de ter tido muitas mulheres mas também ele teve muitos amigos mas ao mesmo tempo brigava com os amigos ele tinha uma certa mania de perseguição uma vida difícil que já começou pelas dificuldades materiais que ele enfrentou mas ao mesmo tempo uma genialidade muito grande então ele colocava esse aspecto do sentimento com algo importante que distoava simplesmente de uma racionalidade fria ele tinha ao lado dessa racionalidade a questão do sentimento muito forte e um ponto importante também que nós vamos desenvolver no pensamento do Rousseau é justamente a questão da educação Rousseau ele é um pensador fundamental para a questão da educação também para nós estamos trabalhando a filosofia política para a filosofia do direito e para a educação então nós vamos ver também qual que é o pensamento de Rousseau acerca da educação então ele traz contribuições decisivas tanto para o campo da política para o campo de pensar o próprio direito e também para pensar a educação então ele tem uma certa desconfiança em relação a esse progresso e aí ele vai como eu disse reivindicar esse papel para os sentimentos então ele vai destacar o papel do sentimento e um ponto importante que ele vai trazer ele vai assim como é claro grosso modo muitos vão dizer o seguinte o Hobbes e de fato o Hobbes diz que o homem é lobo do homem que havia como se fosse uma natureza má no homem algo desse nível uma guerra contra todos o estado de natureza para o Rousseau é um estado de bom selvagem entre aspas então na realidade é o ser humano que é ignorante que vive ali guiado pelos seus próprios instintos e que a partir daí ele consegue ele se insere nesse mundo e aí ele vive de uma maneira simples e os vícios humanos eles não estão nesse estado de natureza a uma simplicidade intrínseca a esse ser que vive ali no seu estado de natureza então é quase que um estado de natureza idílico é interessante notar que quando nós tratamos e vamos chegar no desenvolvimento do pensamento de Rousseau quando ele faz essa visão do estado de natureza não se trata propriamente de uma antropologia que ele está lá pegando dados e não mas ele está construindo uma argumentação filosófica até ele chegar ao tempo presente então ele vai dizer o seguinte o tempo presente no caso no tempo dele então quando nós olhamos lá o homem no estado de natureza ele não é um homem que está inserido num contexto de vícios nem nada disso nem uma guerra de todos contra todos então ele vai criticar inclusive os outros contratualistas outras visões por exemplo Hobbes que vai pensar na guerra de todos contra todos porque ele vai dizer assim não você está pensando esses tipos de pensamento está atribuindo vícios já da civilização digamos assim da sociedade do homem que vive já numa sociedade digamos assim outros moldes para aquele tempo do estado de natureza então ele fala começou a análise digamos assim no tempo errado e aí o Rousseau olha e ele vai dizer que os atributos do homem estão a liberdade então como a questão da liberdade ela parece fundamental para Rousseau então a liberdade e a perfectibilidade a possibilidade das pessoas irem aprendendo adquirindo conhecimento então essa natureza humana que é uma natureza que tem esse caráter de perfectibilidade e também de liberdade a liberdade do ser humano só que olha e ele vai dizer que as desigualdades tem aquelas que são naturais e físicas diferenças de idade diferenças de capacidades diferenças de características entre os seres humanos mas também tem aquelas dificuldades que são políticas que são postas socialmente para as pessoas ele vai estabelecer essa distinção e ele vai dizer que a partir do momento que há uma mudança uma ruptura com esse estado de natureza há uma corrupção do homem ele se degrada aquele ser que era bom que vivia em harmonia com a natureza que vivia ainda que ignorante não tivesse tanto conhecimento mas era alguém que vivia numa certa tranquilidade de repente ele é perturbado justamente pela exacerbação das paixões e aí ele vai se inserir no contexto social ele vai se transformar desse estado natural ele vai se inserir em um outro contexto social e olha que interessante esse aqui é um ponto central é por isso que eu disse que a sistematização do curso ela é fundamental nesse sentido porque o núcleo aqui enquanto o lembram lá da legitimação que o Hobbes vai fazer para a questão para Hobbes não Hobbes também né eu sou do modo mas vamos lá falamos de Locke hoje que o Locke vai fazer em relação a propriedade a propriedade privada eu citei para vocês as palavras do próprio Locke e aqui o Rousseau nessa parte do seu discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens ele tem algo bastante impactante e até chocante digamos assim ao seu tempo histórico né porque um mundo claro que a burguesia ainda não tinha ela era uma classe revolucionária ela já tinha poder mas ainda não tinha chegado no topo digamos assim estava quase lá mas os grandes pensadores daquele momento estavam buscando legitimar o poder burguês e legitimar toda a origem da questão da propriedade privada incluindo Locke talvez seja um dos mais representativos nesse sentido e por outro lado o Rousseau nesse discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens vai dizer o seguinte o primeiro que tendo cercado um terreno atreveu-se a dizer isto é meu e encontrou pessoas simples o suficiente para acreditar nele foi o verdadeiro fundador da sociedade civil então olha a atenção o primeiro tendo cercado um terreno e atreveu-se a dizer isto é meu alguém cercou e disse isto é meu e encontrou pessoas simples o suficiente para acreditar nele foi o verdadeiro fundador da sociedade civil e o Rousseau vai acrescentar quantos crimes guerras assassínios quantas misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que arrancando as estacas ou enchendo o fosso houvesse gritado aos seus semelhantes evitar e ouvir esse impostor estareis perdidos se esquecer diz que os frutos são de todos e que a terra não é de ninguém porém ao que tudo indica então as coisas já haviam chegado ao ponto de não poder mais permanecer como eram pois essa ideia de propriedade dependente de muitas ideias anteriores que só puderam nascer sucessivamente não se formou de uma vez só no espírito humano então vejam a crítica contundente de Rousseau ele vai dizer o primeiro que chegou lá e cercou um pedaço de terra e falou isso é meu encontrou outro idiota para falar é não é legal realmente que legal você cercou é a viva propriedade privada ele desgraçou a humanidade é tão atual quando nós vemos o Rousseau quando nós olhamos toda a desgraça que nós vivemos no nosso tempo histórico enfim não vou entrar em questões nem ao tema da aula mas quando nós olhamos toda a desgraça essas disputas que se dão desde o plano interno de cada estado até entre os estados entre grupos políticos como a questão da propriedade perpassa tudo isso a minha terra não a terra é do outro veja ele vai dizer sobre os horrores que a propriedade privada gerou e nós até hoje vivenciamos olhando as disputas por terras por estados por territórios e toda a desgraça que isso ocasiona em alguma medida Rousseau ainda um eco de um espírito crítico que faz muito sentido no nosso tempo é então em alguma medida o Rousseau e não só por essa colocação mas por outras que nós vamos trazer também ele em alguma medida ele é um precursor do pensamento crítico ainda que ele não seja né vamos chegar lá depois né na filosofia lá no Karl Marx por exemplo vai ter uma outra leitura Rousseau não é comunista Rousseau vai falar começou a desgraça aqui mas agora já a desgraça já está feita vamos ver como dá uma arremendada aqui daí que ele vai escrever o contrato social que a gente vai chegar mas veja ele consegue enxergar é diferente do Locke o Locke bate palma o Rousseau se incomoda com a desigualdade ele fala olha aqui o primeiro que cercou e falou isso é meu já era estragou tudo enquanto o Locke dizia a propriedade o direito natural blá 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 aqui não aqui ele vai fazer a crítica e é uma crítica que tem uma contundência muito grande né e ele vai dizer quantos crimes guerras assassínios quantas misérias e horrores não teria poupado o gênero humano e veja a grande causa é claro que nós temos vão ter aula aí sobre Marx sobre outros pensadores que vão trabalhar uma questão mais sofisticada da questão das formas sociais em todo o contexto no qual ela se erige mas vejam a questão da propriedade privada quantos conflitos por terras quantos conflitos entre países guerras violência todo tipo de tragédia até mesmo se nós olharmos os crimes até no âmbito do direito penal os crimes contra o patrimônio contra a propriedade privada então vejam e desde a grandes propriedades também não pensando só na pequena mas os proprietários dos meios de produção em relação aos outros que não tem nada então vejam o Soil é alguém que se incomoda com as desigualdades ele não é alguém que aplaude mas ao mesmo tempo ele vai tentar construir um pensamento na medida em que bom agora já está agora a porcaria já foi feita já fizeram isso agora eu preciso tentar estabelecer mecanismos para que essa sociedade possa conviver de algum modo sem realmente que tudo esteja perdido então há um certo pessimismo em Rousseau mas ao mesmo tempo há uma certa esperança e isso vai aparecer lá no contrato social muitos pensadores até o próprio Voltaire vai fazer uma crítica ao Rousseau vai dizer assim ah mas ele quer que as pessoas voltem para o estado selvagem mas não era isso ele não queria que voltasse esse estado de natureza ele sabia que não dava não tem como voltar mas ele vai aí propor um novo contrato social porque em alguma medida o contrato social que se impôs as pessoas foi como uma espécie de um contrato espúrio de dominação de violência e ele vai pensar em um novo contrato social em um contrato de fato no qual as pessoas possam ter uma participação política efetiva então ele vai construir ele vai estabelecer essa crítica a esse mundo e vai propor a construção aí de um contrato de fato que possa ser um antídoto a essa desgraça que foi feita a partir da propriedade privada que ela sim instaura o estado de guerra de um contra o outro então na base veja o Rousseau já antecipa uma reflexão há uma determinação econômica para a guerra não é veja olha a genialidade do Rousseau porque até hoje as pessoas muitas vezes quando vão ler os conflitos históricos as grandes questões leem numa chave olha o Rousseau ele já anuncia ele não se emancipa completamente mas ele anuncia o mais alto pensamento crítico ele já é um antecipador porque hoje as pessoas em geral quando olham um conflito vai olhar numa chave moralista ah esse é o bonzinho então eu estou olhando o conflito tem o bom e o ruim e aí a pessoa eu vou torcer é quase que a coisa de time eu vou torcer para esse esse é bom esse é ruim e não entendem as determinações materiais que gestam os conflitos há uma base material há uma questão econômica determinando e o mais sofisticado pensamento crítico hoje vai chegar a essa conclusão da determinação econômica se se lê simplesmente numa chave moralista de bom e mal não vai se chegar a isso veja o Rousseau ele ainda trabalha do bom selvagem e tal mas ele já anuncia um pensamento crítico aqui e olha que interessante uma outra passagem do discurso sobre origem e fundamentos da desigualdade entre os homens que ele vai dizer que o ser humano ele tem um certo pessimismo com a sociedade tal como ela está posta ele não é otimista com esse mundo burguês ele não é confortável com esse mundo no qual ele vivia ele estava esse mundo burguês que estava em ebulição e que estava querendo se desfazer daquele velho mundo então ele se incomoda tanto com aquele mundo absolutista mas também com esse mundo burguês em ascensão e ele vai trazer uma reflexão bastante importante que no estado natural o homem vivia em calma com suas paixões na vida social está em busca de poder e reputação enfim na realidade o que o Rousseau vai dizer que no estado natural há um estado de calma mas quando ele se insere na sociedade ele vai buscar poder reputação a partir do momento que o o dito cujo cercou lá o terreno e encontrou outro suficientemente tolo para concordar enfim e começou toda desgraça aí ele vai descrever o que acontece nessa sociedade o que a reflexão e aqui texto do próprio Rousseau no discurso sobre origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens o que a reflexão nos ensina a esse respeito a observação o confirma plenamente o homem selvagem e o homem policiado inserido no contexto da pólise e tal diferem tanto no fundo do coração e das inclinações que o que faz a felicidade suprema de um reduziria o outro a desespero vai falar da antítese do indivíduo que está no contexto antes que se fizesse digamos assim esse contrato social espúrio que ele vai criticar e vai propor um novo e o homem no estado de natureza o bom selvagem o primeiro o homem no estado de natureza aspira só ao repouso e à liberdade que era apenas viver e ficar ocioso e mesmo a atarexia do estoico não se aproxima de sua profunda indiferença por qualquer outro objeto ele quer ficar de boa com a natureza curtindo a vida descansando o cidadão o que está inserido já no contexto político enfim o que já aceitou a propriedade privada e tudo mais o cidadão ao contrário sempre ativo cansa-se agita-se atormenta-se continuamente para encontrar ocupações ainda mais laboriosas trabalha até a morte até corre ao seu encontro para se colocar em condição de viver ou renuncia a vida para adquirir imortalidade a profundidade do que o Rousseau está falando aqui a pessoa se agita qualquer semelhança que o tempo presente é mera coincidência então é a pessoa que se atormenta que fica atormentada veja ele já percebe esse mundo burguês se anunciando nessa lógica de acumular de cada vez mais a pessoa ter que trabalhar mais para ter mais para possuir mais que gera um tormento para a pessoa que se cansa que se agita para encontrar ocupações ainda mais laboriosas então a pessoa nem gosta de eu sou workaholic eu acordo de manhã e já estou trabalhando e depois eu trabalho e trabalho cada vez mais falo aqui tenho a honra de falar na Escola Paulista da Magistratura não eu sou magistrado mais produtivo eu que julguei mais foi elogiado tem uma menção honrosa do CNJ porque eu julguei mais então veja o servidor mais produtivo tem uma placa foi eleito aqui o servidor que produz mais que trabalha mais e isso vale para qualquer profissão eu uso esse exemplo mas veja essa pessoa que se atormenta não que não seja louvável que as pessoas estão esperando a prestação jurisdicional mas veja essa lógica de se cansar que a lógica muitas vezes trazendo para a lógica da burguesia que é a lógica da acumulação capitalista mesmo que é um grande dirigente de uma grande empresa que às vezes nem dorme à noite porque ele precisa produzir ele precisa gerar gerir aquela empresa ele precisa investir para ele ganhar mais então vejam esse mundo que independentemente da posição social mesmo o trabalhador que está ali desesperado e ele vai colocar uma outra condição ou renuncia a vida para adquirir a imortalidade aqui é um eco da religião é um indivíduo que se sacrifica muitas vezes ah não mas aí eu vou para o céu então quando eu morrer eu vou para o céu então vale a pena também me sacrificar e deixar de usufruir a vida natural deixar de usufruir as coisas da vida talvez se vivêssemos de uma maneira mais simples e mais ligada à natureza por exemplo não teríamos que nos atormentar com tantas coisas se não tivesse digamos assim esse contrato social espúrio que é a criação da propriedade privada veja até o trabalho o afazer jurídico seria distinto seria um distribuir justiça mas não a lógica da propriedade privada então teria muito menos crime então veja o tanto de reflexão que o Rousseau abre para a gente claro que ele não vai escrever isso textualmente mas ele abre um leque de reflexão essa beleza do grande filósofo ele faz com que nós pensemos pensemos a sociedade a política o mundo no qual nós estamos inseridos e ele vai dizer mais o indivíduo que se insere no contexto de uma sociedade já se perdeu essa noção do estado de natureza corteja os grandes que odeia e os ricos que despreza ele vivia naquele mundo de bajulação numa burguesia que estava ali tentando conseguir favores da nobreza e o próprio outro que não chegava a ser burguês mas queria que o burguês fosse simpático a ele e ao mesmo tempo a pessoa odiava aquele que estava na posição de poder mas se submetia então o tormento no estado de natureza estava na paz estava curtindo a vida né então era isso que Rousseau se incomodava e ele vai vangloria-se orgulhosamente de sua baixeza e da proteção deles e orgulhoso de sua escravidão fala com desdém daqueles que não tem a honra de compartilhá-la ah mas eu tenho tal posição né mas que posição que tem é um escravizado naquela posição né e hoje nós vivemos numa sociedade assim muitas vezes a pessoa tem vamos pensar vai trazendo pra reflexão porque a filosofia é isso a filosofia é pra pensar o tempo no qual o filósofo tá inserido mas também pra pensar o nosso tempo muitas vezes o presidente de uma empresa né um grande CEO ou algo do gênero ele vai muitas vezes ele não tem vida essa pessoa né ele não consegue nem usufruir ele tá né não consegue ter tempo pra família não consegue ter tempo pra ter uma vida em paz é isso que o Rousseau tá dizendo olha aqui muitas vezes ah e fala com desdém de quem muitas vezes não tem mas às vezes não é melhor aqui né nós temos a fazendo uma comparação não seria isso porque o Rousseau esse selvagem não é propriamente o mito não é um estudo antropológico né do que seja o selvagem o bom selvagem o indivíduo que não está inserido no contexto da cidadania mas vejo que várias culturas trazendo um paralelo embora uma questão distinta há uma outra espécie de sabedoria há outras espécies há culturas que vivem em maior harmonia com a natureza por exemplo que conseguem extrair o que é necessário que muitas vezes as pessoas olham ah mas esse povo é atrasado na realidade muitas vezes ele está muito mais adiantado ele consegue viver em harmonia com a natureza então esse pensamento essa problematização ela aparece em Rousseau só que ele não vai tentar voltar a um estado idílico o que ele vai propor ele vai propor toda essa crítica dessa sociedade corrupta que ele se encontra ele vai apontar um caminho de esperança daí ele vai dizer aí ele vai escrever o contrato social ele vai falar não ainda mas não está tudo perdido aí ele vai propor um rearranjo dessa sociedade aí ele escreve o contrato social que é justamente pensar um arranjo político social que seja legítimo para resgatar essa dignidade do contrato social do que seja de fato construir de fato um contrato que seja realmente que permita com que as pessoas possam se inserir e ter uma participação política então ter uma participação política direta e aí ele vai pensar e ele vai abrir o contrato social trazendo uma reflexão o homem nasceu livre e por toda a parte ele está agrilhoado aquele que se crê senhor dos outros não deixa de ser mais escravo que eles ele está escravizado por essa própria lógica da sociedade como se deu essa mudança ignoro o que pode legitimá-la creio poder resolver essa questão e aí ele vai se propor a resolver ele vai se propor a construção de uma sociedade de um contrato social que de fato vise o bem comum ele vai pensar uma possibilidade de uma democracia participativa de uma democracia direta ele vai pensar o contrato social no sentido de que estejamos estamos submetidos a leis então os indivíduos estão submetidos às leis mas as leis que eles deliberaram então ele vai valorizar a importância da lei mas ao mesmo tempo da sociedade dos indivíduos como construtores dessa lei então ele vai pensar uma obediência à lei e ao mesmo tempo os indivíduos cooperando e trabalhando na construção dessa lei participando democraticamente ele vai resgatar uma participação política é interessante que Rousseau não obstante seja um filósofo que se insira no contexto do pensamento moderno então ele tem uma chave teórica moderna né isso faz com que ele se insira no contexto de todo esse leque de pensadores não obstante as profundas divergências entre eles ainda assim Rousseau ainda há um certo eco claro que já em outra chave teórica mas ainda ainda se consegue encontrar um eco de Aristóteles dos pensadores antigos da democracia algo que ecoa né então desde Sócrates Platão algo a pólis a participação política mas em outra chave é em outra chave de leitura mas ele ainda dá essa abertura né do cidadão daquele que participa da política e ele vai dizer o seguinte nesse contrato social se pois retirarmos do pacto social o que não é de sua essência veremos que ele se reduz aos seguintes termos cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a suprema direção da vontade geral aí ele vai destacar o papel da vontade geral aqui palavras do Rousseau no contrato social e recebemos coletivamente cada membro como parte indivisível contratante esse ato de associação produz um corpo moral e coletivo composto de tantos membros quanto são os votos da assembleia o qual recebe por esse mesmo ato sua unidade seu eu comum sua vida e sua vontade então ele vai pensar a vontade geral um pacto social construído a partir dessa vontade geral e essa vontade geral ela é um conceito peculiar russoniano porque não é simplesmente uma soma de vontades individuais é uma vontade que visa a um bem comum então nós vamos de fato melhorar a nossa sociedade construir visar um bem comum estar sob leis sobre o julgo digamos assim de leis que nós mesmos construímos e ele não há uma renúncia digamos assim em favor de um monarco de um soberano como se ah não não é como por exemplo Hobbes que vai colocar não é o Leviatã é o soberano que vai pôr a lei não a lei é feita pelo povo claro que em outra chave de leitura né porque aí o Rousseau vai falar da democracia direta nós vamos chegar lá mas por exemplo quando nós temos lá no texto constitucional todo poder emana do povo com nossa constituição brasileira veja tem um eco do pensamento de Rousseau aí o poder é do povo o povo tem uma participação efetiva na construção social isso por isso que ele é um inspirador da revolução francesa os pensadores né os revolucionários é eu citei Robespierre mas toda uma uma rede ele de revolucionários que participaram desse processo inspirava em Rousseau porque era alguém que realmente pensava numa participação popular e nesse momento próprios elementos da burguesia se identificaram com o pensamento de Rousseau também porque a burguesia foi uma classe revolucionária historicamente ela teve um momento em que ela foi ela rompeu com esse velho mundo rompeu com a lógica do absolutismo é tanto que isso está materializado né houve uma ruptura não só de ideias mas material né a guilhotina né foi algo ali que trabalhou bastante naquele período histórico então de fato se rompeu se destruiu materialmente aquele velho mundo e Rousseau dá a base pra isso no sentido de não aceitar essa perspectiva de um soberano que fique ditando regras pros demais é o povo que tem que participar que precisa construir a sociedade na qual ele vive é uma democracia participativa não é alguém que vai simplesmente impor nós estamos sujeitos a leis que realmente foram feitas por nós enquanto povo e ele vai pensar ele vai já trazer uma leitura própria do estado mas não um estado simplesmente distinto dos seus membros que se impõe sobre as pessoas mas as pessoas que tem uma participação nesse estado então ele vai trabalhar justamente essa perspectiva da vontade geral e essa vontade geral ela passa em alguma medida a ser institucionalizada no estado só que não é simplesmente uma soma de vontades individuais ele vai pensar essa vontade geral como bem comum e ele vai trabalhar também aí vejam ele já está inserido num contexto de positivação inclusive é um movimento também que vai se anunciar mais pra frente que é o positivismo mas ele já anuncia aqui nos modernos já vai aparecer isso ele vai falar do caráter universal das leis mas essas leis são construídas a partir da vontade geral e visam o bem comum garantindo a igualdade e a liberdade vejam os lemas da revolução francesa liberdade igualdade fraternidade inspirados diretamente no pensamento luminista vamos construir uma sociedade e esse é o paradoxo do mundo burguês porque a partir do momento que eu anuncio essa igualdade mas materialmente eu tenho a desigualdade então eu anuncio eu prometo algo mas eu não consigo entregar esse algo todos somos iguais perante a lei mas ao mesmo tempo nós temos as nossas desigualdades de condições de materiais de condições patrimoniais de condições de vida material que fica uma contradição e aí sobre isso vão se debruçar os pensadores críticos mas veja o Rousseau ele não pensa ele pensa esse espaço da política como justamente uma tentativa de corrigir aqueles desvios da corrupção que foi feita em relação àquela sociedade e àquele tempo do bom selvagem aquele momento histórico no qual havia aquela harmonia digamos assim entre os indivíduos e enfim que não havia todo esse tormento das paixões e antes da própria propriedade privada mas e ele vai tentar corrigir isso justamente a partir desse caráter universal das leis e dessa busca da vontade geral mas aí se torna um desafio justamente para que se possa chegar a isso mas antes de falar desse ponto eu gostaria também de trazer mais um trechinho do contrato social do Rousseau no qual ele vai dizer o seguinte sob os maus governos essa igualdade é apenas aparente ilusória então veja ele se incomoda com essa igualdade aparente ilusória está no contrato social serve somente para manter o pobre em sua miséria é aqui Rousseau disse isso lá no seu tempo histórico né e aqui parecem muitas vezes palavras que ecoam por muito tempo né sob os maus governos essa igualdade é apenas aparente ilusória serve somente para manter o pobre e sua miséria e o rico em sua usurpação na realidade as leis são sempre úteis aos que possuem e prejudiciais aos que nada tem donde se segue que o estado social só é vantajoso aos homens na medida em que todos eles tem alguma coisa e nenhum tem demais olha o eco de Aristóteles aqui por quê porque Aristóteles vai dizer o homem é animal político e o que que Aristóteles vai dizer nem carência nem excesso eu tenho que buscar a justa medida das coisas a justiça é a justa medida é a roupa ajustada ao corpo é a justiça do caso concreto nem carência nem excesso não posso ter uma sociedade onde um vive na miséria e o outro na opulência eu tenho que ter um equilíbrio é uma equidade então é uma flexibilidade olha um eco ele já é um pensador moderno mas ele traz essa crítica e ele vai dizer o seguinte então e isso vai antecipar o pensamento crítico que vem depois dele né então é interessante como o Rousseau é um pensador riquíssimo né porque ele traz esses insights de reflexão e traz uma filosofia muito sólida então aqui continuando de onde se segue que o estado social só é vantajoso os homens na medida que todos eles tem alguma coisa e ninguém tem demais a respeito da igualdade não se deve entender por essa palavra que os graus de poder e riqueza sejam absolutamente os mesmos então ele não vai defender uma igualdade absoluta mas sim que quanto ao poder ela esteja acima de qualquer violência e que não se exerça se não em virtude da classe das leis e quanto à riqueza que nenhum cidadão seja a sas pobre para ser obrigado a vender-se ninguém tem que ser demasiadamente pobre para Rousseau a ponto de ele ter olha a profundidade do pensamento de Rousseau queres dar consistência ao estado aproximai os graus extremos tanto quanto seja possível não tolereis nem homens opulentos nem indigentes tem que ter um equilíbrio na sociedade não se pode ter esses extremos esses dois estados naturalmente inseparáveis são igualmente funestos ao bem comum precisa ter o bem comum eu não posso ter uma sociedade extremamente desigual então veja o Rousseau trazendo a sua crítica já no bojo do contrato social e aí ele vai pensar justamente essa perspectiva de uma participação política dos indivíduos e uma participação no qual se funde de fato um contrato social que permita uma emancipação e o Rousseau vai dizer o seguinte reduzamos todo esse balanço a termos de fácil comparação o que o homem perde pelo contrato social é a liberdade natural e um direito ilimitado a tudo quanto deseje pode alcançar o que ele ganha é a liberdade civil e a propriedade de tudo quanto possui o impulso do mero apetite é a escravidão e a obediência a lei que se prescreveu a si mesmo é a liberdade então vejam o Rousseau ele lá na origem quando ele vai tratar da desigualdade a origem da desigualdade entre os homens e ele vai fazer a crítica à propriedade privada ele vai falar começou a desgraça aqui mas ao mesmo tempo ele fala olha agora já está feito agora vamos fazer um contrato social que de fato vise o bem comum com o fulcro nessa vontade geral e que de fato a lei seja feita por todos e com foco nesse bem comum e essa vontade geral não é simplesmente a soma de vontades individuais mas é o bem comum e aí eu vou chegar como que ele resolve essa equação mais para frente mas vejam ele vai trabalhar justamente essa perda de uma parcela da liberdade porque quando nós vivemos em sociedade e todos deliberamos de alguma forma há uma perda parcial da liberdade mas ao mesmo tempo como são leis que nós próprios fizemos e que visam um bem comum então na realidade nós não perdemos por completo e ele também daí não vai também ser um filósofo comunista no sentido de dizer vamos abolir a propriedade privada não vamos fazer um uso digamos assim com uma certa equidade dessa propriedade privada é o que ele vai em alguma medida ele não vai usar esse termo mas tem um eco disso no pensamento de Rousseau o que ele diz aqui textualmente é justamente que há a possibilidade dessa garantia da propriedade mas que se deve combater esses extremos de desigualdade e aí um ponto em que o Rousseau vai avançar e vai fazer uma construção própria é justamente nessa questão da participação popular da democracia direta claro que ele vai reconhecer os governos tal como são postos mas ele vai colocar não aqueles governos absolutistas mas as construções possíveis digamos assim de governo mas sem fazer o que o Rousseau vai louvar muito é a participação política direta a democracia direta realmente ninguém melhor do que nós próprios para exprimirmos a nossa opinião e votarmos e participarmos mas por que que eu disse não é uma mera soma de vontades individuais porque Rousseau ele vai valorizar e aí como que se fecha essa equação porque às vezes é difícil pensar em que medida nós vamos resolver essa equação de que todos vão poder participar da sociedade visando esse bem comum e como que eu vou atingir essa vontade geral e aí a importância de Rousseau do papel da educação a educação ela é fundamental aí ele vai escrever a sua obra Emílio que ele vai tratar da educação é uma educação distinta né então até no campo da educação tem um educador muito importante Rousseau é um pensador estudado pelos educadores e também Pestalozzi que foi aí um discípulo de Rousseau educador que trabalha na área da educação conhece e que vai justamente aí sob a égide desse pensamento iluminista pensar a questão da educação dissociada dessa educação teológica veja né então é interessante isso num momento no qual muitas vezes as pessoas tem uma dificuldade não mas como que não vai ensinar para uma criança ele tem que aprender a ouvir falar de Jesus ou da crença que for no mundo desde a infância e na realidade o Rousseau ele vai pensar não a educação não é uma educação religiosa é uma educação laica e é uma educação livre é uma educação no qual a criança de fato possa se inserir na sociedade que ele possa ter as suas atividades físicas brincar e até mesmo os educadores que vão continuar o pensamento de Rousseau né por exemplo Pestalozzi já não vai ter mais aquela questão ah na escola vamos separar meninos e meninas né porque se não vai corromper as crianças não o contrário é natural que meninos e meninas vivam juntos desde crianças que convivam que participem então uma educação muito mais livre o pensamento que o Rousseau vem essa toda essa genealogia filosófica com foco na questão da liberdade não é uma educação opressora e muitas vezes né esse limite no campo da educação é difícil de ser trabalhado né em que medida eu consigo ter uma disciplina mas ter a liberdade do aluno daquele que está aprendendo e o Rousseau também vai trabalhar uma perspectiva de uma educação integral de uma formação integral do indivíduo inclusive até mesmo o desenvolvimento dos seus sentidos né a educação ela passa pelos sentidos do reconhecimento dos paladares dos esportes enfim toda essa questão o Rousseau ele tem essa obra notável e essa construção pedagógica do Emílio né da educação do que é construída nessa obra Emílio isso é muito importante porque se eu formo um cidadão se eu educo esse cidadão quando ele for deliberar ele vai deliberar com vistas à vontade geral porque ele foi educado para isso claro que em outra chave né em outra chave teórica não vamos fazer essa ligação direta porque não dá porque são filósofos de chaves teóricas distintas mas tem um eco aí da antiguidade tem um eco aí de Platão desses pensadores claro que em outra chave teórica e até mesmo né em alguma medida e aí voltando um ponto importante no pensamento russoniano como ele faz essa abertura digamos assim para o mundo sensível para o mundo dos sentimentos a própria concepção do direito natural natural no russon ela é uma concepção que quase destoa também em alguma medida dos outros pensadores modernos que usam uma racionalidade exclusiva né ele traz também essa questão do sentimento para que ele possa pensar o próprio direito natural e também essa possibilidade né de construção das leis então ele vai pensar assim a convenção a lei a partir do contrato social mas em uma perspectiva própria que o distingue em alguma medida dos demais pensadores do seu tempo e é interessante porque ele vai pensar né de uma liberdade igualitária entre as pessoas e aí né um pensador italiano que se chama Galvano de la Volpe que vai escrever uma obra bastante interessante que se chama Rousseau e Marx que ele vai justamente fazer um link entre Rousseau e o pensamento de Marx claro que são pensadores que trabalham em chaves distintas o próprio Marx vocês terão uma aula sobre Marx é um pensador que tem períodos não é um bloco homogêneo a obra de Karl Marx né ele tem a obra de juventude obra de maturação e obra de maturidade mas o Galvano de la Volpe vai buscar aí um link possível entre eles é e é bastante interessante a contribuição pensando essa liberdade igualitária e como eu disse o Rousseau ele vai influenciar diversas chaves de pensamento né desde o pensamento também por exemplo como eu disse no texto da nossa constituição né todo poder emana do povo então a participação do povo na construção do poder como sendo detentor de fato do poder é e não delegando para um soberano e sendo oprimido é interessante notar também que o Rousseau vejam ele traz uma concepção de contrato social que ela é propositiva a partir do momento que ele constata que houve né uma espécie de um contrato espúrio ele propõe um contrato social é diferente da leitura dos outros que é uma leitura do contrato social que é descritiva ele vai propor esse contrato social para tentar salvar digamos assim a humanidade que estava perdida a partir da propriedade privada então é essa construção tem uma lógica no pensamento de Rousseau uma lógica própria se insurgindo em face de toda a perspectiva de um soberano absoluto obviamente é um pensador que está escrevendo no contexto da modernidade se insurgindo contra o absolutismo mas de uma maneira peculiar e se diferenciando dos pensadores que vão trabalhar simplesmente essa questão aos moldes liberais tradicionais como o Locke então ele é peculiar porque ele consegue fazer a crítica também ele não é só louvor a propriedade ele vai e vai também ser alguém que se incomoda com a desigualdade lembram o Locke ele falou não mas beleza a desigualdade todo mundo concordou não teve o contrato social que a gente consentiu que fosse tudo desigual mesmo o Rousseau vai falar que não que o primeiro que cercou o terreno e falou que isso é meu esse começou a desgraça do mundo e encontrou outro que concordou que ele fala não é suficientemente tolo o Locke ele vai ter seus louvores e aqui para finalizar porque para como nós fizemos esse percurso histórico ao longo dessa caminhada vocês terão aí o desenvolvimento do curso mas é interessante que nós pensemos nesse momento histórico quando nós olhamos a burguesia ela é uma classe revolucionária que luta contra esse velho mundo em decomposição depois disso vão se vão vir virão outros pensadores que daí a partir do momento que a burguesia consegue o poder político se derruba o antigo regime aí começa um momento no qual o próprio discurso filosófico vai mudar vamos chegar vai ter um intermediário no meio do caminho que vocês vão ter que é o Kant Emmanuel Kant que vai aí trazer outras o imperativo categórico uma série de questões e aí depois vocês vão ter o Hegel que ele vai dizer o seguinte aí a burguesia chegou no poder o Estado é a razão em si para si aí é o louvor do Estado e é o louvor do direito positivo o direito posto a burguesia não é mais classe revolucionária aí nós temos de fato a positivação e aí nós vamos chegar ao código civil de Napoleão a positivação do direito burguês código civil qualquer propriedade privada lembram do Locke olha lá aí vamos ter o código de Napoleão então aí a burguesia não é mais classe revolucionária e mais um ponto olha como há todas as ideias elas não surgem do nada por isso que a formação enquanto operadores do direito em qualquer ou mesmo no contexto da sociedade em geral é muito importante nós temos essa perspectiva de como se dá a construção das ideias e como há uma determinação econômica nessa construção das ideias isso é fundamental porque senão nós vemos a história da filosofia a filosofia política de uma maneira ingênua de uma maneira idealizada sem entender as determinações que gestam e às vezes isso interdita até uma compreensão aprofundada do próprio pensador entender o contexto no qual ele escreveu para fazer sentido e muito do que eles escreveram naquela época faz sentido porque nós somos herdeiros desse mundo no qual dessas ideias muitas dessas ideias se desenvolveram mas essa perspectiva moderna de um direito natural ligado à razão ela vai a partir do momento que a burguesia consegue o poder político e de fato o capitalismo se torna um modo de produção no qual todos nós vivemos plenamente constituído pelas suas formas aí nós não temos mais aquela perspectiva de um direito natural esse direito natural calcado na razão aí é a razão da lei em Rousseau já começa a aparecer a questão da lei todos eles vão trabalhar a questão da lei mas aí vai ter o foco concreto é o direito posto até a concepção do que seja falam na escola paulista da magistratura tem a honra de falar e aí vem aquela frase o juiz é a boca da lei la buche de la loi ele tem que reproduzir o que está na lei então na realidade aí nós temos um momento do direito posto do direito positivado e aí essa concepção do direito natural ela fica relegada a um segundo plano não obstante em alguns momentos ela surge novamente enfim vários pensadores contemporâneos mesmo no campo da filosofia do direito da filosofia política vão retomar essa perspectiva do contratualismo moderno sob outras construções a partir então há pensadores que vão pensar a questão do contrato social aí dentro de outros moldes já inseridos na contemporaneidade então há uma influência desse pensamento moderno nos dias atuais para diversos pensadores e é interessante John Rawls por exemplo e é interessante que nós observemos também um ponto bastante importante para finalizar aqui já estamos terminar um pouquinho para poder dar um intervalinho para vocês para depois irmos para as perguntas mas aqui só para finalizar um ponto bastante importante então na realidade a partir do momento em que nós temos uma consolidação do status quo de toda a situação de transição desse velho mundo feudal ele fica para trás e os filósofos rompem com esse mundo feudal rechaçam a religião luzes da razão contra as trevas da fé em algum momento a religião volta e aí isso é estudado por diversos pensadores a ter um um protagonismo não principal religião não é mais principal no nosso mundo ainda que pareça não é o determinante o que determina é o capital é a lógica da economia todos somos determinados economicamente diretamente inclusive constituídos a pensar assim por uma base material que nos impõe estamos numa sociedade capitalista para chegarmos até aqui tivemos que pagar o transporte ou se veio de carro pagar a gasolina enfim cada um há uma determinação a roupa que veste tudo é perpassado pela lógica da mercadoria mas a religião ela começa a ter um certo papel de coadjuvante então ela volta por quê? ela é uma coadjuvante o que determina é a mercadoria e o direito é a lógica do direito propriedade privada é meu não é seu se não cumprir e a lei o direito positivo direito posto mas se nós temos a religião em alguma medida pode estar num contexto de uma coadjuvante nesse sentido para que de fato a situação é como Marx dizia o suspiro da criatura oprimida e isso em alguma medida faz com que muitas vezes as classes dominantes façam uso da religião como um instrumento de aceitação das pessoas daquela sua situação de miséria para que elas não se insurjam e esses pensadores não esses pensadores eles têm esse caráter revolucionário em alguma medida claro revolucionário os modos burgueses mas a possibilidade do indivíduo se surgir dele protestar dele deixar a religião mas vejam olha como a filosofia vai caminhando essa frase que parece chocante para muitos luzes da razão contra as trevas da fé essa colocação que define o pensamento iluminista choca muitas pessoas hoje hoje fazer esse discurso é chocante hoje o pensamento iluminista pode ser tomado até como revolucionário diante do obscurantismo que muitas vezes perpassa a nossa sociedade é a dificuldade de se desfazer desses velhos ecos e que esses ecos desse mundo antigo que muitas vezes são convenientes no nosso tempo por isso a importância dessa formação política crítica conhecer esses pensadores fundamentais que vão dar o lastro para que nós possamos compreender o nosso tempo e aqui vocês senhores e as senhoras e todos e todas que nos acompanham magistrados magistradas servidores servidoras enfim para que possam perceber justamente como é importante nós termos essa perspectiva para compreendermos o nosso tempo e aí pelos próximos tempos o curso está excelente uma série de aulas fantásticas que vocês terão e que vão encaminhar justamente os instrumentos para que nós possamos compreender esse mundo e também transformá-lo e por isso a beleza aqui da filosofia especialmente aqui Locke um pensador central mais Rousseau que traz esse eco de esperança transformadora esse eco de incômodo com o mundo então filosofia é isso se sentir incomodado se a filosofia ela não incomoda ela não é filosofia se a filosofia for para passar a mão na cabeça e dizer que está tudo bem tem algo errado a filosofia é para nos causar incômodo é para fazer com que nós pensemos o mundo e mais do que isso para que nós busquemos caminhos para transformar esse mundo que não seja um mundo de tanto sofrimento e de tanta desigualdade por isso eu agradeço imensamente a Escola Paulista da Magistratura pela oportunidade a todas e todos que estão aqui nos acompanhando com tanta atenção e deixo meu cumprimento aqui ao doutor Luiz Manuel Fuseca Pires aqui pelo carinho pelo acolhimento pela gentileza e toda a equipe da EPM e ficaria à disposição depois para as perguntas para os questionamentos muitíssimo obrigado professor professor agradeço imensamente pela sua exposição e agora nós vamos para um intervalo breve de dez minutos voltaremos logo em seguida para as perguntas já várias aqui enviadas por e-mail então logo mais nós retomaremos com a professora para as respostas às perguntas enviadas obrigado obrigado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto